Essa aqui é a costeira aqui, já começou a assalhar A carninha na chapa lá A carninha na chapa e a chapa Olha o ouro, olha o nosso cozinheiro, olha lá Olha o cu, olha o cozinheiro aí Esse é o cu Esse aqui é o calor gigante Esse aqui é o famoso fone de bala Que coisa boa, hein? Olha o cabrinho, olha o cabrinho que nem sabe É o cabrinho, hein? Cabrinho gelado, hein, Fábio? É moleque! Olha só, Fábio, olha Olha só Os pelo a baixo, carninha na panela O que você fala disso aí? Vai! Vamos lá, Gatónio, velho É moleque! É moleque! É moleque! Olha só Olha só Quando o dia está na cadeira, vai me dando, vai me dando A saudade do meu Deus, eu sou amigurado Eu sou apaixonado, eu sou amigurado, eu sou amigurado